Música Um programa pensado para a agricultura familiar, executado pela Emater em todos os municípios gaúchos, está beneficiando produtores que apostam na administração da propriedade, com foco na gestão. No interior do município de Palmitinho, na comunidade da linha Suco, está localizada a propriedade da família Souza. O casal Selanir e Eri realizam sozinhos as atividades na propriedade rural e contaram com a assistência técnica da Emater para melhorar a atividade leiteira e desenvolver outras atividades, buscando a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida. No início, a família buscou o auxílio da Emater. Então, a partir do que eles viram que o jeito que eles estavam trabalhando na propriedade não era o jeito certo, não era como eles estavam planejando para poder pagar suas contas e ter uma renda boa na propriedade com qualidade de vida. Então, a partir daí, a gente veio fazer a primeira visita, entrou, fez a primeira conversa, conversamos com a família, explicamos o nosso trabalho, como é realizado aqui e também nas outras propriedades, e eles aceitaram a proposta. Resolveram iniciar os trabalhos, então a gente começou a fazer visitas mensais. Então, a gente iniciou, fazia a primeira parte, a dieta alimentar, depois um acompanhamento forageiro, planejamento de pastagens, adubação, piqueteamento, todas essas práticas. Então, depois a gente entrou na parte de criação de terneira, todo um acompanhamento geral da propriedade. Com controle leiteiro mensal, então, todos os meses o produtor pesava o litro individual das vacas, a litragem de leite, e também a gente pesou os animais, fez todo o trabalho, e daí, então, começamos no primeiro mês, ele estava com 80 litros por dia, com 10 vacas produzindo, e hoje, então, a gente encontra a propriedade já produzindo 310 litros por dia, com 14 vacas em lactação. Então, houve um aumento da média de 8 litros para 20,3 litros atualmente. E esses resultados se devem ao controle, às anotações, a todo esse trabalho de planejamento e de gestão? Eu acho que, principalmente, da vontade da família de mudar, né? De querer melhorar, de querer pegar as atividades que a gente tinha proposta para o mês e realizar elas. Então, todo mês, quando a gente retornava à propriedade, via que as atividades estavam sendo realizadas, né? Então, isso ajudou muito. O comprometimento da família, eu acho que foi um ponto forte, o nosso trabalho também, na parte técnica, claro, mas o comprometimento deles foi essencial para, hoje, ele estar produzindo muito bem e tendo uma renda muito boa para sobreviver aí no interior. Além da assistência técnica para a melhoria da produção e da qualidade do leite, a equipe da Emater trabalhou outros aspectos na propriedade, que também contribuíram para os bons resultados obtidos até o momento, pensando sempre no desenvolvimento econômico, social e ambiental da propriedade. Eu sempre gostei de ter tudo que é tipo de plantinha, zero medicinais, é porque você tem muito, né? Quantas vizinhas, tem uma manjerona lá, eu tinha umas 20, né? Agora tem quase 70. Mas eu sempre gostei. Mas depois, a Valéria começou a me visitar, que eu fui pedir acompanhamento da Emater aqui para me ajudar a melhorar a propriedade. Daí, ela pediu para mim um dia, vamos fazer um horto na tua casa? E eu não sabia nem o que era isso, né? Daí, ela me levou lá em Liberato, veio um horto. E eu gostei muito, só que a gente começou a melhorar aqui, porque já tinha bastante, né? E esse aqui ficou muito mais bonito do que aquele que a gente viu. Muito mais bonito e mais coisa, né? E daí, a gente continuou sempre melhorando cada vez mais. Eles me dão muita força, eles estão sempre aqui me ajudando, sempre, sempre aí. E quando eles não vêm, eu chamo. E eles me ajudam muito, eles são tudo aqui. Eu nem, cada semana, se eles não vêm, eu chamo. E daí, eu também fui pedir ajuda sobre o acompanhamento das vacas, que a gente estava na falência. Daí, eles vieram. Primeiro foi o Jefferson, deu a maior força, meu Deus. E depois, aí, o Jefferson saiu, continuou o Luan. É muito bom, ajuda em tudo. E orienta, ensina, e a gente segue conforme ele explica. A gente segue certinho. A gente não faz mais se não pode. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas já melhorou, eu digo assim, uns 80%. Faltam uns 20 ainda. Através das visitas recorrentes, quando a equipe orientava sobre as melhorias do entorno da propriedade, descobriu-se a vocação da família para a produção de plantas medicinais. A partir de um planejamento elaborado junto à família, foi iniciada a construção do horto de plantas medicinais, que hoje possui mais de 50 espécies de plantas identificadas. O horto ganhou o nome de farmácia viva e recebe visitantes de toda a região. Algumas das mudas de plantas medicinais também são comercializadas, uma forma de gerar renda para a família. Quando a gente chegou aqui, a gente observou que a propriedade é uma propriedade bem estruturada, a questão de embelezamento dos arredores. O que a gente observou é que a selanina gostava muito de plantas medicinais. Já possuía aqui, o local está diferente hoje, já possuía uma grande quantidade de plantas medicinais e também com plantas ornamentais e junto também à questão do pomar. Então, estava todo junto nesse local. Então, as primeiras atividades que a gente fez, foi essa questão de fazer as podas das árvores que a gente não precisaria, que a selanina também não estava mais ocupando, utilizando. Então, a gente fez a poda dessas árvores e começamos a trabalhar os caminhos para criar o horto. As plantas foram selecionadas e queríamos permanecer com o pomar, e queríamos permanecer também com a questão da união das plantas medicinais com as plantas ornamentais. E foi isso que a gente fez. Criamos os caminhos, primeiramente, com as torinhas e fomos criando os caminhos. E aí fomos situando as plantas medicinais em cada local, junto com o pomar, que não deixou de fazer parte desse local, e também com as plantas ornamentais. E assim fomos organizando essa questão do horto. E dentro desse trabalho de gestão, que outras práticas foram realizadas? Na questão da melhoria de arredores, na questão da produção de alimentos, que outras atividades foram realizadas aqui com a família? Marcelo, a gente viu que a família Sousa, aqui da Selanina e do Eri, eles têm grande potencial de conhecimento e muita vontade de fazer as atividades no meio rural. Daí a gente orientou eles, como a Valéia já falou, no horto de plantas e também na produção de subsistência. E eles plantam quase toda a produção de subsistência. Eles compram muito pouco no supermercado, eles plantam quase tudo que é base da alimentação. Eles produzem em casa o leite, ovos, carne, toda essa linha ali. E verduras também, ela tem um pomar bonito, uma horta bonita, e tem toda essa produção que não precisa comprar. Já no primeiro ano de realização desse trabalho, o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar apresentou significativos resultados para as famílias de Palmitinho e continua gerando indicadores importantes que auxiliam no trabalho junto às propriedades rurais. Os avanços se mantêm ao longo desses três anos de efetivação do programa. A evolução dessas 15 famílias no primeiro ano foi notória, verificando no setor de blocos da prefeitura, vimos um aumento nesse um ano e pouco de trabalho da ordem em torno de 60% do aumento da produção de leite, falando no leite, né? Sem falar nos avanços sociais, ambientais, que cada propriedade tem, mas que não tem como mensurar especificamente. As 15 propriedades, no geral, produziam em torno de 2 mil a 3 mil litros de leite por mês, totalizando no primeiro ano 530 mil litros de leite, antes de nós iniciarmos o trabalho. Ao final do primeiro ano do Programa de Gestão Sustentável, que são quatro anos, essas mesmas 15 propriedades apresentaram uma produção, no final do primeiro ano, de 967 mil litros de leite. Então, foi um aumento significativo. Nós nos surpreendemos, inclusive, com esse aumento. Algumas famílias mais, outras menos. Os avanços sociais e ambientais também são notórios. Cada família teve o seu avanço, principalmente no quesito muitas famílias conseguiram elaborar o CAR com nós, dentro do programa, elaboramos para elas o cadastro ambiental rural. Questões como plantas medicinais é muito trabalhado, jardinagem. Então, esses avanços foram muito notórios nessas 15 propriedades, no primeiro ano. Assim como para milhares de famílias em todo o Estado, o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar apresentou resultados significativos na família Souza. A dedicação da família, somada ao trabalho realizado pela assistência técnica, é o que promove o desenvolvimento rural sustentável, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Aqui fica bem claro para nós a importância das pessoas gostarem daquilo que fazem. Aqui é uma família que não tem mais sucessor, os filhos já deixaram a propriedade, mas mesmo assim, não tendo uma idade tão avançada, mas com uma idade dessa, muitas pessoas já pararam de trabalhar, eles estão aí com todo o esforço, toda a vontade e toda a dedicação, produzindo o leite como uma atividade econômica. E o que é mais importante para nós da extensão rural, que é a família Souza que procurou o escritório municipal em busca do trabalho de gestão, em busca da assistência técnica mais qualificada. E isso nos deixa muito satisfeitos, porque além de ser uma iniciativa dela, os resultados alcançados na bovinocultura de leite, com a assistência técnica qualificada e continuada, tem os excelentes resultados. Então, para nós, isso é uma coisa muito importante, fazer aquilo que as famílias querem da extensão rural. O quilo vivo do boi para bate foi comercializado nesta semana a R$ 4,89, com baixa de 0,01%. O quilo vivo da vaca para bate foi vendido a R$ 4,22, sem variação. O quilo vivo do cordeiro para bate foi comercializado a R$ 6,18, com elevação de 1,28%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,06, com aumento de 0,33%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,15, com variação de 1,22%. Nesta semana, o litro do leite foi comercializado a R$ 1,23, apresentando uma queda de 0,81%. A seguir, conheça o trabalho de produção artesanal do açafrão, da colheita ao processamento. Voltamos já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri